E o Morumbi, gente, virou uma grande festa. A reportagem de Luiz Ceará. Olha a onda verde que o Palmeiras acabou arrumando aqui, em frente ao campo do seu arco inimigo, São Paulo. A gente vai conversar com os torcedores que estão naturalmente exaltados. Veio de onde? Ribeirão Preto. Veio de longe, hein? Bem de longe, mas porque o Palmeiras vale tudo. Graças e bandeira trouxe tudo. Trouxe tudo, trouxe uma cerveja, trouxe uma faixa. Vamos ser tricampeão, se Deus quiser. É isso aí. O Palmeiras está mesmo atrás desse tricampeonato. Porque, na verdade, ser campeão brasileiro para o Palmeiras é ser tricampeão. E você vem de onde? Vem de Salvador. Bota o certo pelo Vitória, né? Olha esse cachorrão aqui, com a camisa do Palmeiras. Vamos abrir aí, vamos abrir aí. Abre aí, abre, abre. Verdão, verdão, verdão! Verdão! Ah, meu Deus do céu! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que é que ele está pegando? Esse é o goleiro do Vitória, o Dida. Está morto, morto, acabado, arrasado. E agora, se fosse um corinthiano... Corinthiano! 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 O que não gosta de corinthiano aí? O cachorro está um pouco bravo aí. E olha a festa, minha gente. Olha aí, o Zinho botou a mão do lado de fora. E a torcida fica enlouquecida. Torcida enlouquecida com a chegada do ônibus do Palmeiras. Olha só, jogadores do Palmeiras com os vidros abertos, francamente, abrindo para a torcida, né? Porque isso demonstra... Normalmente, o ônibus vem com os vidros fechados. Jogadores vem com o tempo e tenso. Mas, dessa vez, vem com os vidros abertos. Olha a torcida do Palmeiras. Corinthiano! 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 Olha só, Palmeiras. Entrando em campo para ser bicampeão. E a festa da galera, hein? A festa da torcida. O Morumbi é uma festa só. O Morumbi é uma grande festa. Olha o gol do Evair. Cruzamento, veio da esquerda do Roberto Carlos. Passou por todo mundo. E o Evair faz a festa da galera agora aqui. Olha o gol do Edmundo. Ele recebeu o lançamento. Fez a jogada. Levantou a cabeça. E bateu com categoria. Edmundo 2x0. Um golaço de Edmundo. E a torcida do Palmeiras agora não tem nenhuma dúvida. O time é tricampeão. E logo no primeiro tempo. Os jogadores do Palmeiras agora vão para a festa. Merecidamente vão para a festa. Olha aqui o Edilson. Grande Edilson. Muito humilde. Grande jogador. Paeiro Edilson. E agora realiza um grande sonho dessa torcida. E acho que o pessoal também, senhor. É verdade. Eu acho que o sonho foi realizado. E valeu por tudo. A equipe do Palmeiras tem parabéns pelo grande futebol. E agora é só comemorar que essa torcida merece. Matador Evair está aqui. Parabéns, Evair. Obrigado. Merecido, né? Merecido. Que Deus por merecer. Que verde inteiro. Que sabe ser brasileiro. Ostentando a sua fibra. Viu? Tem muito garoto que não viu o Palmeiras ser campeão e está tendo essa felicidade hoje. Graças a Deus. Isso também é fundamental, né? Você, além de satisfazer o senhor também de ser campeão, de trabalhar, de esforçar o seu lado profissional, você dá uma alegria para o povo sofrido, né? Vida de padrão, sabe sempre levar, de vencido e mostrar que de fato é campeão. Que são os jogadores do Palmeiras? Que são os torcedores? Muita gente se abraçando aqui do lado de fora. É uma grande emoção. ... Dezeza que ninguém passa. Há caramba! Mas isso sim, vem aqui do vale. Vida de padrão! Vida de padrão! Por nós vamos viver de tempo. Que sabe ser brasileiro. Ostentando a sua fibra. Vida de padrão. 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 Obrigado.